Programa Palco está de volta e continuamos com a apresentação do seu Chico Paz e Bem. Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, você dê esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Tenho por meio destas maus traçadas minhas, comunico ali que eu fiz um samba pra você. No qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. Com o dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Aí, vou me defendendo, pegando firme dá pra tirar um mil por mês. Casei, comprei uma casinha lá no Hermelindo. Tenho três filhos lindos, dois são meus, um de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra, não repare a letra, a letra de minha mulher. Me diverso o meu endereço, apareça quando quiser. La, 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 la Um sentimento muito grande, porque tem um verso aqui que ele fala que ele comprou uma casinha, casinha pequenininha, conseguiu comprar, mas ele tinha três filhos. Só que um filho é doação, ele doou esse filho. Então a gente vê que com a dificuldade que ele tinha, ele tinha dois filhos, na música que ele montou, mas ainda adotou mais um. Então você vê que é uma coisa bonita. Então a ingenuidade também, a humildade, a parceriedade com as pessoas de diversas classes também, se uniam, não que hoje não é assim também, se unem muitas das classes, mas se torna um pouquinho mais difícil. A classe pobre com a de cima sempre teve um pouquinho de diferenciação, mas aqui não, ele era muito amigo desse doutor José. Então ele conversa com o doutor José através desse amigo dele, que era o Gervásio. O Gervásio era um dos amigos dele mais pobres também, periferia, andava com ele muito. Então ele entrega esse bilhete para o doutor José, que eram os três muito amigos, penso eu, não sei. Então ele tem essa parcialidade de lados, de pobre, rico, ele aceitava em todos os lugares. Por isso que eu gosto muito da caminhada dele, porque também procuro, a gente precisa procurar ser assim, né? Porque pode ser pobre, rico, a pessoa negra ou não, seja lá o preconceito que for, mas é tudo humano, né? Então você tem que se esforçar para criar um laço de amizade, né? É o que ele faz assim, esse... A Dunyã Barbosa era fora de série. É. A Dunyã Barbosa era fora de série. Ah, sim, então, essa música até eu fiz ela na... Eu estava contando para o Douglas, essa música era muito interessante, a gente estava casado de novo, e nós fomos para Santos, e apesar de eu morar bem encostadinho no litoral, mas não era fácil para a gente, que sempre foi pobre, e estar indo para Santos, difícil. Não que o acesso era difícil, eu não sei o que era. Eu fui poucas vezes para Santos, mas nessa primeira, uma da segunda vez que eu fui, eu fui de parada em pé assim, então a água vem, ela vem assim, depois volta a outra. Olha que interessante. E eu meio bobão ainda de casado, estava meio feliz, meio assim, eu sentei assim na areia, a água vem assim, bate, leva, volta e tal. Aí eu fiz essa musiquinha, água com areia, água com areia, brigam na beira do mar. Água vai, areia fica no lugar. Você foi embora e nunca mais voltou. Então eu montei uma música, eu tenho a letra dela, uma oportunidade eu posso ter que cantar aqui. E sobre o meu casamento, sabe? Ficou bonito. Do barco, do mar, aí vem o padre, a gente canta lá, casa lá no alto mar. Ficou bonita a letra. Não lembro agora a letra direito, mas ficou bonito. Então foi uma oportunidade de eu me refazer no meu casamento novo, né? Foi bonito. E ficou essa musiquinha na minha vida, faz muitos anos. E eu passei ela para a flauta. E eu tenho um amigo, ele não mora mais aqui, ele chama Ezequiel, um saxofonista, clandinetista, muito bom. E eu mostrei para ele, falou assim, o Chico, essa música ficou boa. Só tem que mexer com ela. Ah, não, deixa aí, deixa lá, vai guardando lá depois. Segundo as minhas pesquisas, o viaduto Santa Efigênia, Mas, o silêncio é madrugada, O Adonirã compôs da seguinte forma. O Adonirã tinha um grande amigo, era o Eugênio. O viaduto Santa Efigênia, a obra havia terminada. E lhe disse, vamos lá para baixo do viaduto? E eles sentaram em cima de uns blocos. O Adonirã pegou seu lápis de carpinteiro E sua cardeneta, feita de papel de pão. Feita por ele mesmo. E disse, bota aí a sua história, seu Eugênio. Que passastes embaixo do viaduto. Olha, e eu nasci, e eu vivi, e eu conheci o meu primeiro amore. E foi contando. Já tudo anotado, seguiram para a Casa Verde Alta. A convite do Adonirã, para almoçarem lá na venda do seu Manuel. Que serviam oito pães e trezentas e cinquenta gramas de mortadela. E quatro penha-lapa. Com eles na mesa, o Vardir e o Laécio. Com o tambor e o agogô. A venda tinha lá um violão. O tempo andou. Já de madrugada, estavam prontas as duas músicas. Sensacional. Vem a ver, vem a ver, Eugênio. Como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Vem a ver. Foi aqui, que você nasceu. Foi aqui, que você cresceu. Foi aqui, que você conheceu. O teu primeiro amor. Eu me lembro, que um dia você me disse. Que um dia que demulisse. O viaduto de tristeza Você usava luto Arrumava sua mudança Ia embora pro interior Quero ficar ausente O que os olhos não vê O coração não sente Vem a ver, silêncio É madrugada O morro da casa verde A raça dorme em paz Dorme em paz E lá embaixo Meus colegas de maloca Quando começa a samba Não para mais silêncio Vem a ver, silêncio É madrugada Vem a ver, silêncio É madrugada Programa palco fica por aqui Se você quiser rever esta ou outra apresentação Já sabe, é só acessar a nossa página no Facebook Tem sugestão? Escreva pra gente Uma ótima tarde, eu espero você semana que vem Até lá! Tchau! 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 Tchau!